Fala galera do canal, e aí beleza? Então gente, nesse último vídeo aqui, a gente chegou com a nossa banquinha que era de 20 dólares a 150 dólares. Foi no rei do martingal e faz mais uma loucura, rei do martingal. Então, em primeiro lugar, se inscreve no canal, confere se você está inscrito, o YouTube está desinscrevendo muita gente nos canais. Mas, confere lá se você está inscrito, confere se o seu sininho, aliás, desativa e ativa de novo o sininho e marca todas as opções. Beleza? E deixa o seu like aí nesse vídeo aí e outros. E compartilha o vídeo também, vamos fazer o canal bater os 100 mil aí, que o YouTube está de sacanagem com a gente, né? Então eu estava falando, nesse último vídeo a gente chegou, a nossa banca que a gente começou com 20 dólares, chegamos a 150.22. Só que hoje, eu vou fazer a mesma estratégia para o ímpar, só que de uma maneira bem diferente e mais arrojada, entendeu? Para a gente chegar aí nos 200 dólares hoje, com a banca que a gente começou com 20 dólares. Então eu vou fazer de uma maneira diferente, demora mais, é mais trabalhoso, mas dá um lucro legal e parece que dá menos risco. Não é que não dê martingale, é que era, dá menos, tem hora que dá um montão, mas dá menos. No meu bojo, somando tudo, dá menos martingale, tem mais assertividade, entendeu? Então vamos fazer da seguinte forma, a gente hoje, a gente veio operando com 1 dólar, com 35 centos. Como eu tenho segurança nessa estratégia, eu vou operar com 5 dólares, em uma banca de 150, né? Então vamos lá, Pararatibu, eu vou mostrar para você o que é que eu vou fazer. Vai dar alguns martingales, beleza? Então vamos lá, deixa eu fazer a minha observação aqui. Vamos para o ímpato aqui, vamos para 1 tique, beleza? E aqui, a gente agora não está usando aquela volatilidade 10 de 1 segundo, é a volatilidade 10, volatilidade 10 normal, para não ser tão rápida como a de 1 segundo, beleza? Vamos lá, vamos fazer a minha observação aqui agora, eu vou dizer como é que eu estou fazendo, tá? Vamos ver 1, e demora um bocadinho para poder fazer a entrada aqui, demora um bocadinho mesmo. Então, eu espero, não tem problema, ó, oi, oi, parece que vai ser agora, foi, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Deu ruim, beleza, sem problema, vamos lá de novo, vamos para 10, bora, 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 uma, não, eu quero 3, uma, vamos, 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 eu quero 3 vezes, por isso que eu botei o valor mais alto ali. Bora, 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 uma, duas, não, só vou com 3, eu estou esperando 3 ímpares, ó, 1 limpa, não, aqui embaixo, ó, 1 limpa, tem que dar 3 ímpares seguidos, 1, também não, 1 limpa, não, às vezes demora para cacete, mais, mas a gente pode fazer uma entradinha maior, eu espero, vamos lá, tá vendo, a gente tem que esperar, saber esperar, tem que ter paciência, 1, 2, não. Ah, mas aí deu, não, a estratégia não é sair pulando assim, tem que esperar 3 vezes aí, bonitinho, só olhar as bolinhas aí embaixo, uma, não vou, só vou com 3, uma, e se a martingale estiver pesada, eu espero 4, deu 3 vezes, repetiu 9, mas foi 3 vezes, ganhamos ali, ó, beleza? A gente volta para aqueles 5 doleta que estava lá, né, espera de novo, vamos lá, 2, não, vamos para 3, 3 vezes, uma vez, agora 2, ah, só vou com 3, uma, é a estratégia cansativa, que você tem que ficar ali olhando, tal, observando, contando, entendeu? Mas chega um ponto que você já faz no automático, vai só olhando, quando der 3 ímpares seguidos, aí você entra, deu 2, deu 3, aí eu entro de novo, entendeu? Ó, ganhamos de novo ali, ó, já ganhamos daquele, 10 dólares quase, né? 10 dólares, a gente começou por 150, nem olhei se o outro foi ímpar aí, vamos de novo, deixa eu começar de novo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí eu entro, e ganhamos de novo, ó, beleza? A gente está observando aqui, ó, eu estou observando, eu mudei aqui para o índice de volatilidade 10, não é o 10 de 1 segundo, ok? É apenas o 10, a gente aguarda 3 vezes ímpar ou 3 vezes pá, você que sabe, para fazer a entrada ao contrário, ó, estou esperando, deu 2, deu 3, eu entro de novo, opa, essa perdeu, não tem problema, você vê que deu menos martingales, né? A gente está com uma entrada maior, e está dando menos martingales, ó, deu 2, não, vou esperar 3 vezes. Bora, 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 pô, é isso que é chato, é cansativo, uma vez, uma, duas não, só vou com três uma, duas três, aí eu entro essa dançou, martingale, vamos pra vinte mas ainda tá bom, é o segundo martingale nem olhei, agora vamos de novo, vamos olhar vamos começar de novo, três vezes uma, vamos pra uma uma vez só três vezes seguidas uma não uma não o chato é isso, é que eu tenho que esperar tem que ter paciência quando der três para ir seguido, não deu seguido voltou para o um, mas fizemos a nossa entrada aí, e ganhamos beleza, a gente volta lá para o nosso cincão vamos chegar aí vamos chegar aí para relaxar mas nada, nada, a gente começou aí rapidinho com a gente não está fazendo a entrada de um bola como a gente estava fazendo comecei com cinco dólares porque eu me sinto mais seguro nessa estratégia aí, usando esse sistema aqui então eu comecei com cinco dólares porque do tempo que eu fiquei testando não fiz aí cinco, seis martingales seguidas como a gente estava fazendo sempre indo para cima para cima, para cima com o par, entendeu? eu estou indo para cima aqui no par, mas eu estou observando quantos ímpares está dando ali deu dois deu três, eu entro levando mais uma 173 dólares um ímpar dois ímpares não deu só entra com três ah, deu martingale uma vez duas aí na terceira você já acha você espera dar quatro vezes o ímpar para aliviar a possibilidade de dar outro ímpar você espera dar quatro vezes para entrar com o par uma vez duas não só entro na terceira na terceira nada agora vamos lá mais uma vez seis quatro eu entro um sete três aí eu entro deu três ímpares a gente entra não deu bom nessa foi para ali a gente faz o martingale que é normal martingale é ganho tendo banca martingale é ganho bora, bora uma vez duas vezes não uma vez duas vezes não uma eu quero ir tomar café estão me chamando para tomar café uma vez duas não só porque eu quero ir tomar café uma vez que dá essa hora aqui é a hora do lanche se não tomar café dá até briga duas vezes não olha lá não quer dar não não quer dar três vezes seguido uma será que eu não vou tomar café uma vez olha lá duas três três vezes seguido a gente faz a entrada deu ruim de novo sem problema só porque eu quero tomar café eu quero dar uma pausa aqui para a gente tomar café uma vez duas três e um três com esse sete aí no meio mas tá bom ae então estamos com 177 177 agora começamos com 750 nós vamos até os 200 só que eu vou dar uma pausazinha aqui do jeitinho que tá aí vou dar uma pausa que eu vou tomar um café ali e já volto tá bom voltei galera pô cafezinho com pãozinho manteiga quentinha essa hora é muito bom deixa eu ver se a câmera tá boa tá tá aqui a minha cara feia tá aqui vamos lá já tem 10 minutos de vídeo vamos chegar nesse 200 doleta é rapidinho e a gente ganhou ganhou na última vamos voltar lá para os 5 5 doleta beleza dedão lá no par e vamos esperar ali 3 ímpares de novo vamos lá bora 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 1 e 2 e não só 3 e 1 a regra é essa deu muito martingar e aí você espera 4 entendeu é pra aí ó uma vez eu já fico só no olho já fico já consigo identificar ali para o ímpar só no olho vamos aguardando bora 1 2 não não também dá tem hora que demora rapá aí dá vontade de subir o valor né dá vontade de subir para 10 será que eu faço isso hein ei 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 uma vez olha lá demorando muito eu acho que eu vou subir para 10 uma vez ó não 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 uma vez peço até aí tá fazendo uma 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 um ímpar não eu quero 3 ímpares quando eu quero 3 ímpares acaba dando 4 tem 1 2 não caraca tá difícil agora bora bora rapaz voltei rapaz voltei oh demora vai acabar subindo para 10 essa entrada 2 3 3 vezes 3 vezes 3 vezes ainda perdemos olha lá eu vou para 10 bora para 10 uma vez bora 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 uma duas 3 3 demorei muito para entrar mas acho que vai levar será levou bonitinho beleza eu vou fazer uma com 10 para ver uma vez 2 não bora uma não aí com 10 vai ficar pesado o martingale uma duas não aí tem que estar atento bora 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 tá demorando muito vou botando com 10 dólares logo duas vezes não caramba uma vez duas eu quero três eu quero três três aí eu entro vamos ver bora ver papum pronto 191 uma vez duas vezes três vezes caraca demorei demorei para entrar será que vai vai não olha o martingale pesadinho agora a 20 vamos lá de novo uma vez agora para 20 com 10 o perigo é esse mas aí a gente já vai bater esses duzentão aí vamos lá uma duas não quero três ou quatro não seria bom vou esperar só três mesmo se não der ai demorei para entrar caraca demorei para entrar essa agora eu vou esperar quatro vezes gente aguarda aí aguarda que agora a gente vai esperar quatro vezes uma duas esperar quatro vezes essa é a vantagem quer ver vamos lá esperar da ímpar quatro vezes uma vai demorar vai demorar um bocadinho mas a gente vai chegar nos duzentão três não quero quatro agora eu quero quatro uma uma um ímpar bora 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 um ímpar quero quatro ímpar seguido um dois não não entro não entro um não eu vou aguardar fica tranquilo que eu vou aguardar dois não bora bora são dois ali apesar que a gente fez dois martigalhos porque eu entrei com dez entrei com dez aí fica pesadinho você vê que a gente vai fazer isso aí bora 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 um dois não vou até tirar o dedo do mouse aqui dois não vou tirar a mão do mouse vamos ver e de uma vez duas vezes três vezes quatro vezes eu entrei será ah batata duzentos do alinha duzentos do alinha bonito aí a gente fez eu dei aquela pausa que eu fui tomar um cafezinho então quer dizer o vídeo continuou quinze minutos quinze minutinho e a gente bateu a nossa meta assim meta grande né que a gente tava com cento e cinquenta chegamos aos duzentos dólares essa banca a gente começou se não me engano de primeiro sei lá com vinte dólares vai olhar nos vídeos anteriores aí começamos com vinte dólares cara estamos com duzentos doleta duzentos doleta valeu então compartilha o vídeo se inscreve no canal deixa o like e ativa o sininho seu comentário também é muito bem vindo fui dezesseis minutos se chegar nos vinte minutos vamos fazer mais umzinha aí bora bora vamos botar mais dez aqui fazer de dez no momento zoião ui papai uma duas deu então é o que eu mostrei deu martingale demais a próxima você já espera quatro vezes entendeu se tiver paciência e o valor estiver alto espera cinco vezes depende do teu bolso aí depende da sua martingale enquanto que tá da sua banca deu duas não só entra com três ímpares só acompanhar ali as bolinhas duas não você vai dormir hoje assim pá uma duas três vai sonhar com essas bolinhas aí vai sonhar com a bolinha do pau ímpar duas três três eu entro com dez e levamos mais dez bora lá uma não você vê que deu bem menos martingale do que da outra maneira que a gente tava fazendo né é mais chato é mais demorado tal o vídeo demora mais mas você em casa tranquilinha você pode esperar até quatro vezes cinco vezes pra fazer sua entrada aí você vai diminuir a quantidade de martingale uma vez fizer mais dois unhas a gente para aqui pra não ficar um vídeo também longo pra cacete né uma vez duas não só entra com três ou quatro de três pra cima uma duas não bora filhoto três vezes que eu quero seguir do ímpar isso cansa bora bora uma duas não vou tirar a mão do mauzinho não uma não vou esperar esperar uma vez duas vezes três vezes eu entrei ui papai essa não foi a gente vai pra vintão vamos pro vintão uma vez duas duas vezes deu 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 então não não então a gente não teve nem o ímpar eu falei que mais dois o ímpar tava bom só quando eu tiver dois o ímpar vai ter uma demora pra cacete demora mas é mais seguro uma duas três três eu entro perdeu de novo vamos pro quarentão no momento zoião vamos lá vou esperar quatro não vou no três mesmo duas vou com três o certo é esperar quatro vezes agora uma bora 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 uma pô tá difícil com três tá difícil imagina quatro duas três três eu entro pronto levamos essa aí e já batemos nossos dois wins duzentos e dezoito dólares e trinta e seis centos tá bom né pra quem começou com vinte dólares não é daquele primeiro vídeo tá bom pra caramba valeu beijão like, sininho e se inscrever no canal fui e se inscrever no canal hãni vinte dólares e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal ustedes eles